E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui... Caraca, esse tempo ficou como? Fechou do nada aqui maluco, não fechou, ele tá com as nuvens escuras Bom galera, não sei se vocês lembram aqui, mas... Recentemente eu postei um vídeo, hoje foi esse ano Mostrando pra vocês que dentro dos arquivos do jogo, certo? A gente usou o menu A gente encontrou um som, né? Eu não vou mostrar de novo porque seria... Deixa eu ver no molhado, né? Ó, esse vídeo aqui que vocês estão vendo aqui, ó Se você não assistiu, assiste lá E eu mostrei nesse vídeo, galera, que tinha um som dentro do jogo, dentro do GTA Que parecia ser um som de um monstro, certo? E esse som é muito parecido que no mesmo vídeo a gente ouviu aqui no esgoto de Los Santos Seguinte, eu tô aqui de volta, certo? Estamos aqui de volta Ó, o som do jogo tá bem alto Eu deixei bem alto pra gente escutar tudo lá dentro E, seguinte, a gente vai tentar escutar novamente esse som E vamos, galera, usar a visão térmica A visão termal, mano Aquela visão de calor Pra ver se a gente encontra alguma coisa estranha lá dentro Um monstro Ou alguma coisa que tá fazendo esse barulho, certo? Bom, existe muita gente assim Como é que eu posso dizer? Muita gente assim Que é meio paranoica Nessas paradas de espírito Essas paradas de monstro Essas coisas Que a pessoa É toda a cabeça da pessoa Que ela escuta um barulho Ah, regindo Sei lá, um negócio batendo E nos Estados Unidos tinha muito essa parada, né? Aquelas casas velhas E cano Ah, a pessoa achava que era bicho Que era monstro Essas coisas Então aqui embaixo É o local que tá, né? Embaixo do Debaixo do Da terra, né? Um esgoto E pode ser que esses barulhos sejam, né? De algum ferro ringindo Uma parada nessa pegada Mas enfim Bora lá no mesmo local Onde a gente escuta O barulho Não é aqui Certo? Vou até dar uma carreirinha Mas quando a gente começa a chegar mais pra baixo aqui Vai descendo, vai descendo Começa a vir uns Tu, 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 tu Tipo um barulho estranho Uns batuque, mano Esse lugar aqui é meio estranho mesmo E tem muito rato aqui também É óbvio, né? Esgoto Faltou uma baratinha Ó, por enquanto Nessa área aqui É tudo de boenas Ó, esse aqui parece um barulho de ventilação Aqui não tem nada Mas a gente vai chegando mais Ó, parece um barulho assim De ventilação Uma parada assim Nessa pegada Vamos lá Ainda não vou usar a visão Porque Vou usar quando começar a escutar os barulhos Tô escutando mosca, mano Barulho de mosca Essas moscazinhas do As moscazinhas do P.O.B.G Do P.O.B.G Agora nada Vamos correr Se não me engano Se não me engano Aqui já acontece Uns barulhos estranhos Ó Aqui já acontece Começa a escutar uns barulhos estranhos Vou usar essa daqui, ó Que é melhor Som a gente escuta Ainda Tá vendo? Eu não sei o que seria Esse som, velho Sinceramente O porquê desse som Aqui embaixo Deve ser as tartarugas ninja Fazendo os batucos Vamos tentar não fazer tanto Falar tanto Pra não cortar Se a gente escutar um barulho estranho Esse barulho de trem Deixa ele passar Vamos prosseguir Esse barulho Esse é o barulho Esse Vocês escutaram? Vamos lá Vocês escutaram, né? Normalmente acontece aqui, galera E não é uma parada assim Que toda hora que você vem Você escuta, velho Isso que é estranho Vamos voltar lá Se eu não me engano No primeiro vídeo que eu fiz Eu voltei E quando eu cheguei lá de volta Eu escutei de novo Fuscão É um bagulho assim Não arroz nada Caraca Eu escutei de novo andando Não eram os meus passos Aqui é Na água Caraca Caraca Não tô escutando mais Vamos vim aqui Vamos vim aqui Vamos vim aqui Vamos vim aqui O barulho aqui O barulho aqui fica muito Muito tenso, velho Mas é aqui, galera Que a gente escuta O rosnado dele Caraca Dá até refil, mano Caraca Que bagulho é esse, velho Eu escutei de novo Dá uma ligada Nisso aqui, ó Que isso, cara Mano Me explica aí Tipo De nada, é normal Ter esses barulhos Dentro de um bueira Acho que a Rockstar Só quis Refazer ele no jogo Pra se tornar uma coisa real É Eu entendo dessas paradas Eu sei que se você vai Pra uma galeria dessa Daí Você vai escutar Esse barulho Mano, mano Olha isso aqui Essa câmera Como se fosse Eu entrasse E saísse, mano Ó Ó Tá vendo É aqui, velho Se eu não me engano Aqui também faz Ó Aí Eu tô de capacete Caraca É aqui, moleque Meu amigo Eu queria escutar Com essa visão, mano Mano Eu apaguei toda a luz Aqui Olha isso, ó Cara Infelizmente Aí, ó Dá pra ver A visão agora, ó Desse jeito Infelizmente Existe esse barulho O que que vocês acham, galera? Isso aqui é só um É só um É só um som Reproduzindo Aí, ó Essa área aqui, véi Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi mais um teste Pra ver se você encontra O monstro Do Esgoto Mas, infelizmente A gente só escutou os barulhos mesmo Provavelmente Só Tem Os barulhos Pode ser de monstro Pode ser que não Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Se tiver algum mistério Alguma dúvida E quiser compartilhar comigo Vai no Twitter Ou qualquer outro lugar Instagram Que a gente pode trazer um vídeo aqui Bem legal, beleza? Espero que tenham gostado Até a próxima E fui!